Olá, olá! Tudo bem com você? Eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque está acontecendo algo bem terrível nas revendas de gás. Ontem, um empresário, ele relatou num grupo que ele teve o WhatsApp da revenda dele clonado. Os bandidos, vamos dizer assim, pediram resgate e ainda mandaram mensagem para os clientes dizendo que o gás estava muito barato e lá uma mega promoção e pedindo para os clientes fazerem o Pix. Muitos clientes caíram no golpe porque a revenda é uma revenda bem conhecida e, infelizmente, fica o prejuízo da imagem da revenda e fica o prejuízo também do consumidor que comprou esse gás de forma equivocada, porque os bandidos realmente clonaram o WhatsApp da revenda. Então, esse assunto de clonagem já vem há muito tempo. Já clonaram o meu WhatsApp, clonaram de vários amigos, só que agora eles evoluíram e essa evolução está nas empresas, principalmente nós que atendemos o consumidor, que levamos o produto na casa do consumidor. Então, eu resolvi realmente gravar esse vídeo para que seja um alerta para o revendedor, porque o revendedor já tem tantas obrigações, ele já tem tantos compromissos e mais esse golpe na praça e realmente fica complicado. Então, se liga nas dicas que eu vou passar agora para vocês, justamente para que você entenda como se proteger. São só duas dicas simples. A primeira dica é converse com o seu pessoal de atendimento, Fale para eles não clicar em link que eles não conheçam, tá? Não compartilhar em tela de WhatsApp, não clicar em link, se receber algo nesse sentido, ah, vamos fazer uma promoção do seu quê, clica aqui para participar que você vai ganhar um carro ou coisas do gênero, peça para a sua equipe de atendimento não clicar simplesmente, não cair nesse golpe, porque clicando nesse link você pode estar compartilhando as suas informações do WhatsApp, tá? A segunda dica é faça a verificação em duas etapas do seu WhatsApp, isso é super importante, para que você não corra o risco de ter clonado, tá? Então, a verificação em duas etapas é muito simples, você vai naqueles três pontinhos ali da tela inicial do WhatsApp, clica ali e entra na parte de segurança, já vai ter lá a confirmação em duas etapas, tá? São essas duas dicas que são importantes para que você você entenda como é que funciona essa segurança. A primeira, realmente, é o seu colaborador, né? Ou você, ou sua esposa, ou a sua equipe de atendimento, não clicar em links que realmente possam comprometer a segurança do seu número de WhatsApp, porque é tão difícil a gente fazer com que o nosso número seja conhecido, e aí chegam os bandidos e roubam, porque a gente não faz essa questão da segurança, tá? Então, o primeiro ponto é esse, o segundo, faça a verificação em duas etapas, porque minimiza, tá? Que os bandidos, eles façam a clonagem do seu WhatsApp. Então, fique atento, revendedor, fique atento aí no teu número do WhatsApp, porque o seu número vale ouro. Então, você tem que cuidar dele com muito carinho e muita atenção, para que você não caia nesse golpe, tá? Compartilha esse vídeo com mais revendedores, para que a gente consiga transmitir essa informação para mais gente, ok? Sou Sandra Ruiz, estou aqui justamente no nosso grupo exclusivo dos revendedores unidos, para passar essa informação, para que você consiga proteger o seu maior patrimônio, que é o seu telefone. Fica a dica aí. Um abraço.